JP, Mano Lê, pregadores da paz, a família, assim que se faz, é isso mesmo rapaz Chegou a hora da real evolução, muitos irmãos não entendem a nossa missão Pode acreditar, nós vimos foi pra confundir Tudo bem, se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira, cê não vai me pedir Dizer que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva tudo bem Se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira, cê não vai me pedir Dizer que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva Chegou a hora da real revolução, muitos irmãos não entendem a nossa missão Que Jesus tem um plano de salvação pra vida dos irmãos Que estão numa opedição, de ponta no escadão, procurando respostas sem direitos Jesus é a bússola pra sua vida, sangue bom Do que adianta cê ter dinheiro e vinho do bom, se você não pode usufruir nesse tempo bom Mas eu te digo, amigo, fuja do perigo, cê tá ligado que o inimigo é aquilo Te dar com a direita, te tomar com a esquerda, quanto menos espera Te passo uma rasteira, não é brincadeira, fique ligado E pra você que está aí do outro lado, se liga no recado A verdade dói, mas ela liberta, só Jesus que pode tirar do mundo das trevas Tudo bem, se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira, cê não vai me pedir Dizem que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva Tudo que eu faço é em nome do Senhor, o seu amor por mim, me purificou Todo pecado, eu tô ligado, que é diferente quando Deus tem um chamado Tenho chamado, leia a Bíblia, não vacila, me se vigia, esteja preparado pros últimos dias Está chegando o dia da vinda do Messias, pregadores da paz, anuncia Não adianta bazuca, nem muito menos canhão, mas eu acredito em Cristo que me trouxe a salvação Não adianta se lutar, com vida de novasa, tá ligado que a vida é diferente pra quem mora na favela Mesmo que você não queira me ouvir, eu não consigo entender, acredite irmão Jesus que morreu por mim e por você, por mim e por você Tudo bem, se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira, cê não vai me pedir Dizer que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva Tudo bem, se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira, cê não vai me pedir Dizer que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva Só, só Jesus que te livra, que te salva, só, só Jesus que liberta a sua alma Ideia certa, ciente, pra invadir sua mente, eu prego a paz na favela, tipo na linha de frente Tudo bem, é bom você se ligar, pois no dia do juiz a ideia tem que constar Não vai lamentar, muito menos, chora, derruba, eu faço que cairá pra voltar Então sustenta aí, vem, plantou você, colherá, vou mudar água por vinho, quer subir até o céu Vê se acorda aí, vem, pois o mudão é cruel Só Jesus salva, liberta, te livra do cativeiro, fica ligeiro, chegado e saia do desespero Mais um guerreiro de Cristo que chega para somar A revolução começou, e é bom se preparar, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Daí então entenda aí, Jô, ele quer mudar sua mão Tudo bem, se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira Cê não vai me impedir, dizer que Jesus salva Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva Tudo bem, se você não quiser me ouvir, tampar o som com a peneira Cê não vai impedir, dizer que Jesus salva Jesus salva Jesus salva Jesus salva Pensa nisso Tem vários inimigos E no de você Quantos muitos tem cara Pensa nisso Pensa nisso Pensa nisso Pensa nisso Pensa nisso